A oposição, o adversário ferrenho no segundo turno e agora está lá. Então a gente não vê essa coisa, quer dizer que para um vale e para o outro não vale. Eu não quero aqui tecer outros comentários porque é tão importante a vinda da senhora aqui, a questão do fiscalismo, nós temos tantos assuntos importantes a tratar, mas a gente não poderia deixar, eu vejo... Nós interrompemos neste momento a transmissão da reunião da Comissão de Educação no auditório de Zé Alencar, uma audiência com a secretária de Educação de Minas, Júlia Santana, dentro da Assembleia Fiscaliza. Então todos os representantes do Estado, secretários, dirigentes estatais e órgãos ligados diretamente ao governador estão sendo convocados para uma prestação de contas da Assembleia. Nós passamos agora então a transmitir a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado professor Irineu. Vamos acompanhar. ... cerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, professor Irineu. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Senhor presidente, como está vendo aí, não temos coro para continuar o trabalho. Peço o encerramento de plano da reunião. É regimental. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 17 às 19 horas, destinada a homenagear a Assembleia de Deus, Missão para os Povos, ADMP, por ocasião de seu jubileu de Carvávio. Muito obrigado a todos. A pedido, então,